Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinho e galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item já está disponível agora com 10 mil cópias beleza pra pegar ele galera é aqui nesse mapa é o mapa do Walmart e sua conta for menor de 13 anos você não consegue entrar nesse mapa beleza galera nós vai tá entrando aqui e vou tá explicando pra vocês como que faz galera nós tá aqui no mapa primeiramente quero agradecer a galera que sempre deixa o like aí no vídeo muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque like é de graça galera incentiva tá aqui fazendo muito mais conteúdo pra vocês beleza galera vocês vão ter que tá entrando aqui ó esporte tá vendo ó é aqui do lado ó ó tá vendo ó é aqui que vocês vão entrar nessa porta aqui ó esporte entra aqui e você vai ter que tá vindo aqui galera deixa carregar você vai ter que tá vindo aqui a galera já tá aqui ó você vai ter que pegar essas bolas aqui ó pegar aqui galera e vai ter que tá jogando ali ó joga ali beleza você tem que acertar ali galera 15 vezes é isso pra tá ganhando o item é isso que você tem que fazer galera acertou 15 vezes ali galera lá jogou ali você vai tá ganhando o item o item tá aqui galera ó aqui o fone beleza ó é isso que você tem que fazer é uma missão fácil de pegar muito boa de pegar aí o item beleza então é só fazer isso aqui quando completar encher a barra vai tá liberando o botão você clica e resgata o seu item beleza vou tá deixando o link do item link do mapa aí pra vocês tentar ganhar é só fazer isso aqui galera muito fácil de pegar 10.000 cópia dá pra pegar de boa beleza galera todos os links desse são do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí